Agora a gente é curioso de outro processo extremamente importante, que é justamente a validação. Existem algumas formas de fazer isso, e eu vou mostrar a forma mais correta possível, recomendada pela própria documentação do Laravel. Então, se eu vier aqui no nosso cadastro hoje, por exemplo, controller de cadastro, for, isso aqui, eu simplesmente estou pegando os dados que vêm, fazendo um request ao mesmo, adicionando aqui o nosso status, como status tfool, e mandando criar. Beleza, é isso que eu estou fazendo. É a forma correta? Não, porque não validei. Então, como que a gente valida? Eu podia pegar esse próprio request, ele tem um método validate, onde eu validaria, aqui mesmo, porém, isso não seria a melhor prática. Então, o que a gente faz? Eu crio uma classe específica para centralizar as validações. E as validações aqui, a gente tem a validação para cadastro e edição. Eu posso criar uma classe específica para cadastro, outra para edição, sem problema algum. Em muitos casos, faz bastante sentido para não misturar responsabilidade, mas, em outros, eu posso simplesmente centralizar tanto as validações de cadastro e edição na mesma classe, porque, muitas vezes, faz sentido. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar a nossa classe. Se eu simplesmente rodar aqui um PHP Artisan, eu vou ver, aqui, um Make Request. Cadê? Cadê? Make Request. Ele cria um NoFiorMRequest, uma classe de FormRequest, que é onde a gente centraliza as validações de um recurso. Então, vamos criar isso. Então, PHP Artisan, Make 2.0 Request. Normalmente, você coloca o nome da etion, da ação, store, o nome do recurso, no caso, suporte, e o sufixo request. Ou, simplesmente, só o store request. Dá na mesma. E o que vai acontecer? Vai criar aqui dentro de app, HTTP, vai para um novo diretório chamado requests, para ter todas as suas validações centralizadas. E o legal é que essas validações eu posso utilizar, não só posso, mas eu vou utilizá-las tanto para cadastro, ou seja, tanto para a nossa aplicação, que é o nosso MVC, e eu posso reutilizá-las também para API REST. Ele muda a forma de responder, dependendo do tipo de requerção, dependendo dos cabeçalhos. Enfim. Então, está aqui. Vamos criar esse cara. Como eu vou centralizar tanto o cadastro quanto a edição no mesmo, então, eu coloco store, update, suporte, request. Ou, simplesmente, suporte. Criou para mim. Vamos ver que o path foi criado. Maravilha. Veja que criou aqui o nosso request. Primeira coisa que a gente faz. Ele tem um método authorize, que retorna um boolean, onde eu indico, onde eu valido se o usuário tem autorização. Agora é a parte de autorização. Ele tem autorização para fazer isso ou não. Por enquanto, a gente não está trabalhando com a CL ainda, por enquanto. Então, colocar true. Não esqueça isso. Você não vai conseguir validar. E aqui, em rules, a gente coloca todas as validações. Então, agora eu vou colocar aqui, o nome do nosso campo, nosso input. Qual que é? Subject. E eu posso passar um string com todas as validações. Por exemplo, tem N validações. Para todos os casos que você imaginar. Para rejects, para tudo, tudo. Para e-mail. Tem validação de e-mail pronta. Então, se fosse um e-mail, não precisa fazer um rejects para e-mail. Basta simplesmente colocar e-mail. Então, faça aqui. Falar que ele é required. Preenchimento obrigatório. Posso colocar um pipe e passar as outras validações. Por exemplo, a quantidade mínima de caracteres vai ser 3. A quantidade máxima é 255. Que é a quantidade máxima da coluna do banco. Podia colocar outras. Falar que ele é único. Peraí que eu posso falar aqui. Ele é único na tabela suportes. Ou seja, eu não posso ser dois assuntos repetidos. Então, se eu tentar cadastrar uma nova dúvida e já existiu uma dúvida com esse mesmo assunto, ele não vai aceitar. Simples assim. E para o nosso body. Body. Eu vou passar um array. Só para mostrar que eu posso passar um string separada por pipe. Ou eu passo um array. Aqui eu vou falar que é required. E a quantidade mínima no body vai ser 3 caracteres. E a quantidade máxima, como é um text, eu vou deixar aí de 10 mil caracteres. Beleza. A quantidade de 0 está ok. E é isso. Então, perceba que eu posso dizer assim ou assim. Particularmente, eu prefiro um array que eu acho que fica mais visualmente melhor. É a gosto do freguês mesmo. Beleza. Então, as regras estão definidas. E agora, o que eu faço? Venho aqui no nosso store. Ao invés de injetar o request, eu injeto aquilo no nosso store. Nosso request. Então, store. Update. Support. Já importou lá para mim com sucesso. Olha aqui. Importou. E agora, se eu tento cadastrar, se eu não coloco os dados corretos, não vai cadastrar. Se eu venho aqui agora, tem que criar uma nova dúvida. Não vou colocar nada. Não vai mostrar a mensagem porque eu não preparei para mostrar as mensagens, mas veja que já não cadastrou. E se eu coloco os dados corretos, seja a quantidade de caracteres, etc., cadastra com sucesso. Beleza? Então, agora o que a gente faz? Eu vou vir aqui e vou mostrar essas mensagens. Onde eu vou mostrar as mensagens? Lá no nosso formulário. Ou seja, as mensagens de erro quando tem. O de admin. Tem aqui no nosso formulário de create, que está centralizado por enquanto. Aqui eu vou verificar se tem os erros. Para isso, eu faço aqui um if. Vamos utilizar agora a diretiva if. Vamos ver que a gente já vê ela. Faço um end if. Vou finalizar o if aqui. O larva injeta para mim a variável chamada errors. Essa variável não vai ter erro porque ela é injetada automaticamente em todas as nossas views. Eu faço com n, se não me engano é n mesmo, para verificar se existe algum erro. Tipo, existe algum erro? Beleza, existe. Então, agora o que a gente faz? Eu vou fazer um loop, um for it, para exibir todos os erros que tem. Porque eu posso ter erro para vários campos. Se a gente tem uma validação de múltiplo campos. Eu faço um for it. end for it. Agora eu pego todos os erros. Então, eu pego errors. Call. Vou jogar para dentro de error. E aqui eu simplesmente imprimo o erro. Então, pego a variável error. Apenas isso. Podia até colocar dentro de um L, enfim. Só para dar um organizado. Mas, por enquanto, eu vou deixar assim. E vamos ver aqui. Atualizo. Não vai ter nenhum erro, obviamente. E se eu coloco algum erro agora, ele já vai mostrar para mim. Deixa eu ver se fiz certinho. Aí, ó. O assunto é de preenchimento obrigatório. O body é de preenchimento obrigatório. Eu coloco aqui dois caracteres. E vai falar que a quantidade de caracteres está errada. Se você tiver no mínimo três. E se eu coloco mais de dois, cinco, cinco caracteres. Aí vai falar, olha, a quantidade máxima é dois, cinco, cinco. Legal? E só para resolver aqui, ó. Se eu coloco uma coisa e mando enviar. Veja que ele está perdendo os dados do formulário. Em vez de persistir. O que a gente faz para persistir? Vem aqui, ó. O text area. Utilizo o helper out. Veja como é simples. E eu coloco o nome do campo. Coloca o nome desse campo aqui. Vale. Então, ele vai verificar. Existe nessa regressão quando retornou os dados do body. Vale persistir isso. O mesmo aqui, ó. Para o nosso subject. Coloca o vale. Utilizo o helper out. Então, se já existe algum valor, ele vai persistir esse valor. Subject. Beleza. Vamos colocar aqui, ó. Dois caracteres. E aqui eu vou colocar umas coisas. Então, essa aqui não vai passar. Essa aqui passa. Percebe que ambos continuarão preenchidos. E agora, se eu acerto tudo aqui. Manda enviar. Cadastro com sucesso. E validou. É importante. É importante.